BOLOFORÇA Acorda aí, papai e mamãe Cês tão achando que cês vão dormir Acorda aí, papai e mamãe Cês tão achando que cês vão dormir Acorda aí, papai e mamãe Cês tão achando que cês vão dormir Acorda aí, papai e mamãe Cês tão achando que cês vão dormir Já é meia noite e eu ainda tô pensando É febria, se não verão, inverno ou dom Uma da manhã você pensa que eu dormi Isso é uma gosteira, ou será que eu fiz isso? Já são duas horas e eu tive um pesadelo Eu era um copo d'água que fugia de um caderno Aprendo, o que é isso? Será que eu omito o saco? Acorda aí, papai e mamãe Vocês tão achando que vocês vão dormir Acorda aí, papai e mamãe Vocês tão achando que vocês vão dormir Acorda aí, papai e mamãe Vocês tão achando que vocês vão dormir Acorda aí, papai e mamãe Vocês tão achando que vocês vão dormir Música 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 Música